E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Gente, embala com quem tem empolho, quem tem dinheiro, passageiros com 300 dentes embarcam o primeiro. Mentira, isso é vacilo, primeiro vai criança, primeiro vai menino, primeiro vai quem tem bicho, menos quem tem estilo, mas primeiro de tudo vai quem tem mais de 300 quilos. Não é mentira, não é real, não existe acento preferencial, você ficou no primeiro banco, meu parceiro, que o piloto falou, quem for mais feio morre primeiro. Ei, isso é mentira sua, tá ligado que cê não é nenhum mestre, você que foi na frente, mas caso o avião batesse, seu peito servindo é fértil. O airbag sou eu, o avião se empapidou, agora vocês entenderam como a cara entrou? Mas venha morrer primeiro e ser eterno, falou que sem morrer primeiro, você é o primeiro a escutar o capeta do inferno. Ah, você falou primeiro a morrer mais feio, você não vai primeiro porque senão o inferno vai ficar cheio. Ah, deixa eu falar pra você como é que é a treta, seu peito que vai guardar o capeta. De novo você reparando o efeito de homem, eu já falei, Johnny, na Fivé já pus silicone. E quando você chegou no inferno, foi uma aparição, o capeta foi embora, sob nova direção. Dois, um, rima! Johnny, eu sei que cê é sujeito homem, mas você não entende mais do que eu mando aquela rima que dentro do teu amigo te consome. Por isso, se infelizmente meu parceiro, seja mais sujeito homem. Pois não, você veio de embalo, não percebeu que agora depois de mim você some. Então vem, manda melhor no teu teste, se eu garanto que eu vou pisar no teu plete. Se o assunto for de argumentação, isso daqui é o que separa os homens dos moleques. Então vai tanto se eu apenas olhar por um cara feia, isso mata que rima você tem. Isso daqui nunca foi feito o que me tem, eu quero ouvir freestyle, não só quero ver o show bem. Pelo que ver um show bem, meu mano, é melhor você se preparar. Prepara o homem dos moleques, já terminou meu tempo de escutar o moleque rimar. Então para por mim, meu mano, cê sabe quem é essa hipotizada. Já passei fome, cuzão, cê acha que eu tenho medo dessa sua encarada. Pelo amor de Deus, sou sujeito homem, sendo que escutou o ditado. Cara feia pra mim é Johnny, você é capaz de eu, cara feia. Sabe, meu mano, eu não apanho na rima, na cara feia. Pode escolher o que você quiser que eu te ganho. Que que cê prefere então? Que eu fique de sorrisinho achando que você é um palhaço? Não, 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 não vim aqui para ter salto e sair. Diz essa aqui, o seu peito é de aço. Temos gostado, caraca, e eu faço? Meu parceiro, por isso, me virei bem-vinda. Cara feia é fome? Cê não passou, fome. Fome cê tá passando ainda. Eu tô atalto, graças a Deus, minha geladeira tá vazia, minha conta tá paga. Graças a Deus, não tá botando porra nenhuma dentro da minha casa. Graças a Deus, tô pagando as minhas contas. Você tá ligado que eu sou cria, então já pago todas as minhas contas. Então cê acha mesmo que eu vim pra pagar a simpatia? Eu, eu, você é seu critério, não é só bom agora que eu tô sério? Por isso que você não entende, meu parceiro, eu te derrubo por um só. Minha mente é um monastério. Também não vim pra pagar a simpatia. Por isso agora eu quebro você e seus dentes. Dentro que seja mais de 360, aqui dentro você se torna o corrente. É de graça você falou pra parar não, mano, sabe que agora eu te arrebento. Quebro você e seus dentes, pode quebrar meus dentes, eu tenho os 300. Título volta, vai te tomar no seu cu. Título também não volta, vou te prestar um pato. Vai te tomar na sua cara, eu te mato e te mando falar em. Cês viram qual que é a tática dele? Zoar do cara e começar a rimar antes do tempo, eu faço isso também. Cê vai ter que compreender, respeita meu espaço de bala, senão cê vai parar na bala. Eu morro, mas eu morro em batalha depois disso, eu te mato e te garanto que eu entro desde Valhalla. Mas você sabe, meu mano, que agora eu sou verdadeiro. Não vai pra Valhalla, porque em Valhalla só entra guerreiro. E eu falo pra você, meu mano, que Johnny agora no beat te amassa. Você é muito fraco, te botei no bolso e vou voltar com esse título pra casa. Boa noite, matada da aldeia, bora no pino, pai. Boa noite, deixa a fada depois. Agora é a nota de você, porque nós dois se mal batitinho, nós toquei em ferro. Cê vai acordar depois e vai acordar dando bom dia. Tá entendendo? É assim, não vai ficar. Vim todos e agora fiquei com o que sobrar. Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema. Me cuida, nos agudos e hoje a revolta da Viena. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Ó, cê recuso, boa noite, agora sofre um arrepio Bom dia, prato, cê tá bem depois desse desafio É sério, por aqui meu mano, cê nem é aliado Cê recuso, boa noite, noite é boa, cê amassado Enquanto, na moral meu mano tá bacana Infelizmente o rucão não leva café na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha e entrado Bom dia, cê curteu minha nova folhinha Tá bom, mas é sangue frio Claro, como cê tá depois desse desafio E vai que eu tô tranquilo, calmo, precisa de ferir Me conta você, como é que tá na U3 Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender Pega um pouquinho, o porcento da minha essência Pega um pote pra você, tá me sorvendo inteligente Pega um pote pra você, tá me sorvendo Por isso que eu me joguei na rima e no mundão É sério, eu faço rap com a emoção Tô cabeça na minha instante é treino de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós é a zona U3, West, Norte e Sul Tá ligado, agora você pomou no cu Cê se jogou no mundão, mas pomou dentro dos raões O mundo é de real, então pega bem que tô de céu No meio do teu cu E quando eu tô lá falando tá legal Eu vim provar só rap e a rua é fight hall E aquelas palmas de ser Ele é o Júlio, só que infelizmente você tá de touca Greg raspa a cabeça e tá se achando vida louca Só que aí, meu mano, nós é da rua Olha a derrota, cante cara Ela tá tão na sua Assim, vem, vem, vem Mais uma rima decorada e rima pouco Não é Greg, meu verso é grogue Eu só rimo pra louco Aê! Cê tá ligado, meu mano, você nem labora Sabe qual é a nossa diferença? Eu sempre rimo na hora Cê sempre fala que é decorada no instrumental Rimar pros louco não te torna um Charlie Brown Aê, cê tá ligado, eu vou falar pra tu Eu rimo para a venenosa lá no céu azul Não me torna um Charlie Brown, esse é seu fim Só que se matar dois homens e meio não te torna um Charlie Team Aê! Cê tá ligado, eu quero que cê se dane Esse teu flow jamais te levará pra Miami Só que você se atrapalha Não é Charlie Brown, Charlie Charpre Com mímica que eu ganho essa batalha E agora eu te espanco Cê perde desde a época que o filme era preto e branco Só que falta uma rima da mimica Cê quer ganhar aldeia, então tenta me imitar Já era Nem queria te bater muito Lutei pra mandra bem na instrumental Pra hoje um arrogante se tornar o principal Não vou te imitar Porque eu tenho minha trajetória E eu vou acabando com a sua história Terror da gastação Esse é o improvisado Nunca vou apelar pra trocadilho forçado Ah, terror da gastação Ele é o terror da gastação Tá de deboche Você só ficou famoso Por mamar o Orochi Aê! Ah, cê tá reclamando Porque eu fui ligeiro É foda contra o feiticeiro Ai, 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 ai Suavidade, meu mano, cê sabe que eu chego rimando, vou te esculachar Pode pavando que eu chego na rima bolada agora que só pra conectar Como é que tá a sua cara depois de cê ser amassado No primeiro, no segundo, mano, agora no terceiro cê tá esculachado A minha cara depois de ser amassado, meu mano, cê sabe cê não revigora Olha só o erro de iniciante, conta a vitória antes da hora Isso que é foda, meu mano, sabe que eu te esculacho Cê pode jogar qualquer beat que eu sempre chego e encaixo Aê, parceiro, a questão não é encaixar no beat É fazer um verso que transcende sem limite Cê tá de frente com o BMO Representa a essência do freestyle, Marechal e o Max P.O. Realmente eu tô na frente hoje do BMO Realmente na internet você é muito melhor É isso que eu faço, cê tá longe de família Cê não vai ganhar de mim porque cê não tá em Brasília Aê, na internet cê é melhor, larga de ser doente O que vai pra internet acontece pessoalmente Lá em Brasília cê apanhou Mano, cê sabe que te falta muita conduta Calma que o meu verso não acabou Tá afobado, eu tô na sua casa E agora, porra, desculpa O seu verso já acabou, meu mano, deixa que agora eu vou te explicar Além de cê não saber encaixar no beat, cê não sabe rimar Você não sabe contar Realmente pode crer o que acontece na internet também pessoalmente Eu disse que eu ia espancar você Só que você não tá espancando Pelo fato de dizer de São Paulo a galera tá gritando Paisero, quem dera se algo você falasse Sua rima tá sem brilho, eu só tô vendo no ar Lembra que eu tô em São Paulo, né meu mano? Tá ligado, camarada? Quando cê ganhou com a sua panela você não reclamou de nada Cê viu como o pensamento é pequeno? Agora cê tá em sampa, prova do próprio veneno Foda-se, assumiu que tem panela